Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Gleisi Rezende, a sua coach de desenvolvimento pessoal e professora de inglês. Bem-vindos ao Inglês Percorrendo o Mundo. Este é o vídeo 2 para as dicas que eu estou dando sobre a pronúncia do ED em inglês. No vídeo 1 eu falei sobre o primeiro som, que é o som do T. Os verbos regulares, para se fazer o passado deles, você coloca o ED ao final. E você precisa saber os sons com que esse verbo termina, para que, ao você colocar o ED, você saber o som que você vai pronunciar. Então, eu dei três exemplos. Work, que termina com esse som de K. Quando você coloca o ED, fica worked. Hoje eu vou falar sobre o segundo som, que é o ED. Por exemplo, na palavra wanted, o verbo é want. Se eu colocar o ED, a pronúncia fica ED, wanted. Se você quiser saber o porquê, continua comigo aqui até o final. Bem, para as super dicas do primeiro som, que foi o T, eu convido você a clicar no link aqui abaixo, que eu vou deixar na descrição, para compreender um pouco mais e você vai ver como é simples. E essa segunda dica é mais simples ainda. Todo verbo que terminar com T ou D, ou com o som do T ou D, quando você coloca ED, você pronuncia ED. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos com a letra final T. A palavra plant, o verbo plant, que é plantar. Se eu quiser falar eu plantei, plantei no passado é planted, você coloca um ED, então fica planted, planted. Visit, visit, que é o verbo visitar. Visited no passado, visited. Com D agora, o verbo need, need, que é precisar. Eu precisei de você ontem, onde você estava? I needed you yesterday. Needed. Você pode ouvir duas pronúncias, needed ou então needed. As duas estão corretas. A ford, a ford, que é ter condições de. No passado, afforded, afforded. O verbo collect, que significa colecionar. No passado, collected, collected. Contact, que é entrar em contato com. Contacted, contacted. Waste, waste, que é desperdiçar. Não desperdice comida. Don't waste food. No passado, waste é wasted. Wasted. E mais um verbo aqui que termina com o som de D. Decide. Perceba, decide termina com a letra E. Mas decide termina no som D. Por isso que eu falei que não é só palavras que terminam com a letra D, mas com o som do D. Então, decide, quando você adiciona o D, fica decided. Decided. Só uma dica quando você for escrever. Já que decide já termina com a letra E, é só você colocar o D. Eu decidi. I decided. Eu decidi aprender inglês. I decided to study English. O verbo study, embora termine com a letra Y, ele termina com o som de D. Study. Então, para falar no passado, você vai tirar o Y na hora de escrever, colocar IED e vai falar Studied. Studied. Ontem eu estudei muito. Yesterday I studied a lot. Então, verbos que terminam com T ou D ou com o som do T ou D, quando você adicionar E, D, você vai pronunciar E, D, como na palavra wanted, wanted, do verbo want. Então, essa foi a segunda dica. Já já eu libero a terceira. É como eu sempre falo, a gente se vê por aí falando inglês e crescendo como pessoa. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!